Pessoal gente, uma pesquisa interessante revela que a procura pelo parto humanizado cresceu em tempos de pandemia. A gente fez matéria sobre o assunto e ainda fala sobre os benefícios desse tipo de parto para mãe e filho. Acompanhe. A Bruna decidiu ter seu filho em casa, com o parto humanizado. Foi um momento único na sua vida. Nessa hora tão especial, ela contou com o apoio e ajuda da família. Foi maravilhoso, super tranquilo. Minhas contrações começaram uma da manhã, uma e meia da manhã. Eu fiquei super bem, fui para o chuveiro, coloquei música, tentei ficar tranquila, tentei mentalizar coisas boas e fluiu. E a Esther nasceu seis e quinze. Depois de uma cesariana com um pós-operatório traumático, a Lana decidiu ter o seu segundo filho pelo parto humanizado. Quando eu entrei no trabalho de parto, a doula que me acompanhou com a Maria, ela me acompanhou desde a entrada da maternidade. Ela e minha mãe foram essenciais para o momento e transmitiram muita força e confiança. Me ajudaram muito. E eu consegui ir no parto normal, um ano e sete meses pós-seusória. Foi um parto tranquilo, uma recuperação tranquila. E eu me senti muito realizada, porque eu consegui cuidar da minha filha. Logo ali, logo após partos. Coisa que eu não consegui no meu primeiro parto, que foi cesariana. Por conta da pandemia e do isolamento social, a procura pelos partos em casa aumentou 200% no país. Isso são dados da Agência Nacional da Saúde. E aqui no estado, não é diferente. Cada vez mais, mulheres têm buscado esse tipo de informação e esse tipo de acompanhamento por conhecer e tomar conhecimento cada vez mais dos benefícios que o parto normal pode trazer. Tanto para a mãe, quanto para o bebê. Sem falar da recuperação, que é muito mais rápida em relação à cesariana. A amamentação, a descida do leite é mais rápida, diminui o risco de sangramento. O útero contrai mais rápido, diminuindo, assim, risco de complicação cirúrgica, hemorragia. Menor índice de infecção. Para passar pelo parto humanizado, é necessário ter práticas mais naturais possíveis. E contar com uma equipe especializada. As doulas são importantes no processo. A gente prepara essa gestante e o acompanhante para todo o processo de trabalho de parto. Para que eles entendam como funciona todo esse processo do parto. As contrações, né? Tudo isso. Então, ter uma equipe que apoia e acolhe é fundamental. De acordo com os profissionais da saúde, o parto humanizado dá para a mulher um processo mais rápido de recuperação. Mas, em realizações, o parto cesário ainda é o maior número. No Brasil, mais de 50% de todos os nascimentos acontecem por cesariana. Quando a gente fala em rede particular, esses números aumentam, chegam perto dos 90%. Então, assim, são taxas muito elevadas. Então, assim, são taxas muito elevadas.